Eu já peguei o piso Eu já peguei o bicho vel é a comida Tudo que o selo não consegue Ela não é consigo, ela não é consigo! 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 Pra mim acordar com você Não tem que pegar, não tem a mim Com o início, eu não me peço O vídeo que eu vi antigo aqui O que o... Oba que ele se transforme no fogo e ruer Venha ao pega geral Também vai pegar você Oba que ele se transforme no fogo, Mengue ao pega geral Também vai pegar você Oba que ele se transforme no fogo e ruer Envia ao pega geral Também vai pegar você É muito que joga, para quem quiser, seguir e perder Eu quero que a noite, a noite, até a noite, até a noite, até a noite, até a noite já Se vem, deixa eu te dar Tchau, tchau Se eu não te brilho, se você quiser, a noite, se você quiser, a noite, será que eu quero que isso? Vou me brilho, vou me brilho, não sei que a noite, a noite, não vai me tr expressar anne, será que eu quero falar que negras, a noite, eu vou ver sua história vai contar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza! Atenção! 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 Atenção!